O mundo está repleto de incertezas, mas uma certeza inegável é que a Terra terá seu fim em algum momento. E se esse fim estiver mais próximo do que imaginamos? Recentemente, autoridades israelenses emitiram um aviso que tem gerado apreensão global. Poderiam os israelenses ter a resposta para essa pergunta inquietante? Ao longo dos séculos, várias religiões têm alertado sobre profecias que se cumpririam quando o fim dos tempos se aproximasse. Você pode estar se perguntando, quais são essas profecias? Uma das mais notáveis é a segunda vinda de Jesus Cristo. Surpreso? Nós também ficamos. Convidamos você a se juntar a nós nesta intrigante jornada enquanto exploramos mais a fundo essas revelações que têm capturado a atenção mundial. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Quando pensávamos que a pandemia havia levado embora toda a loucura, o mundo se tornou ainda mais estranho. Cristãos, muçulmanos e budistas têm previsto profecias que remontam a centenas de anos. Embora para alguns possam parecer apenas antigas narrativas, a verdade é que algumas dessas profecias estão começando a se concretizar. E para ser sincero, está ficando um pouco assustador. Então, quais são essas profecias? Cristãos, muçulmanos e judeus consideram Israel, uma nação no Oriente Médio às margens do Mar Mediterrâneo, como a Terra Sagrada. Sua capital, Jerusalém, abriga a maioria de seus locais sagrados, incluindo o Monte do Templo, o Muro das Lamentações na Cidade Antiga e o Monte Sião, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Israel é reverenciado como uma terra santa, enquanto Jerusalém é tida como cidade sagrada. Para os cristãos, é o lugar onde ocorreu a vida e a morte do Filho de Deus. Jesus, conhecido como Hasrat Isa no Islã, também ocupa um lugar de destaque como um dos mensageiros de Alá para os muçulmanos. Conforme registrado em seus livros sagrados, algumas das profecias devem se cumprir para marcar a segunda vinda de Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia faz menção do primeiro templo já erguido, conhecido como o Templo de Salomão. O rei Salomão construiu esse templo no que hoje é conhecido como o Monte do Templo em Jerusalém, com o propósito de honrar a Deus. É realmente um ato nobre, sem dúvida. Esse templo existiu entre os séculos 10 e 6 antes de Cristo. Mas o que aconteceu com ele? Foi destruído durante o cerco babilônico a Jerusalém sob o reinado do rei Nabucodonosor. Após a devastação do Templo de Salomão, o segundo templo, mais tarde conhecido como o Templo de Herodes, foi erguido. Inicialmente, era um local de culto modesto, porém foi posteriormente redesenhado e reconstruído com enormes paredes e colunas. Sob o reinado do rei Herodes, o segundo templo permaneceu em pé por mais de 580 anos, até ser novamente destruído pelos romanos durante a invasão de Jerusalém. A ideia de construir um terceiro templo surgiu logo após a destruição do segundo. Desta vez, os judeus estavam decididos a erguer um templo que não fosse sujeito à destruição. Eles buscavam construir um templo que não apenas servisse como local sagrado de adoração para os judeus, mas também fosse grandioso, superando os dois templos anteriores. No entanto, a construção do terceiro templo não é uma tarefa simples, já que muitos países, especialmente nações islâmicas, têm se oposto a essa ideia por muitos anos. Jerusalém é uma cidade compartilhada com a Palestina, e alguns países reconhecem Jerusalém Ocidental como a capital de Israel, enquanto consideram Jerusalém Oriental como a capital da Palestina. Isso ocorre porque o local abriga a Cúpula da Rocha, um monumento islâmico no monte do templo. Visitantes judeus são desencorajados a entrar no complexo, e judeus são proibidos de realizar cultos lá. Mas isso não é tudo. Alguns estudiosos até questionaram a crença judaica de longa data de que os templos judaicos anteriores estavam localizados naquele local, o que gerou controvérsias. Em resposta a essa afirmação, pesquisadores e estudiosos conduziram investigações adicionais, levando a uma descoberta fascinante. A mesquita de Al-Aqsa foi construída sobre um local de purificação ritual judaica. O arqueólogo britânico Robert Hamilton desempenhou um papel crucial ao fornecer evidências para sustentar essa revelação. Em seu detalhado relato, ele documentou sua exploração das fundações da mesquita e o que encontrou. As fundações da mesquita foi descoberta após um terremoto em 1927, que danificou uma parte do lugar. Sob o piso da mesquita, Hamilton descobriu um mikveh, um banho usado no judaísmo para fins de purificação ritual. É seguro afirmar que essa descoberta encerrou as especulações. O mikveh possui uma profunda importância na tradição judaica, tradicionalmente associado a uma fonte de água natural chamada água viva. Era usado durante o período do segundo templo para a imersão ritual antes de acessar o monte do templo. Essas descobertas inovadoras, datando de séculos atrás, foram ocultadas pelos arquivos do mandato britânico para evitar problemas com as autoridades islâmicas. Segundo os locais, essa montanha de evidências é o sinal verde que os judeus estavam buscando. E conforme previsto, um tribunal judaico autoritário, o Sanhedrin, iniciou os preparativos para a construção do terceiro templo. Até mesmo terras agrícolas e florestas estão sendo preparadas para atender às necessidades do templo após a construção. Um dos principais requisitos para reconstruir o templo é a produção de uma novilha vermelha. A novilha vermelha é uma vaca que nunca deu à luz, nunca foi ordenhada ou usada para o trabalho. Então, o que torna a novilha vermelha tão especial? Bem, as cinzas de uma novilha vermelha, quando misturadas com água, são essenciais para purificar os judeus e permitir sua participação nos serviços do templo. O rabino Jane Richmond, um respeitado líder religioso em Israel e ex-diretor internacional do Instituto do Templo, tem estado profundamente envolvido na missão de trazer uma novilha vermelha imaculada e intocada de volta a Israel. A razão para se esforçar tanto nesse processo de purificação é garantir que ele siga os passos prescritos na Bíblia, especificamente no livro de Números 19. A jornada para trazer de volta a novilha vermelha, um elemento crucial na reconstrução do templo, não é tarefa fácil. Com apenas nove novilhas vermelhas usadas em rituais de purificação ao longo de mil anos entre o primeiro e o segundo templos, não é surpresa que elas se tornaram extremamente raras. No entanto, esse pequeno contratempo não iria impedir o rabino Jane Richmond. Ele e outros rabinos conhecedores do Instituto do Templo embarcaram em uma missão ambiciosa, e estão dispostos a ir a todos os extremos para conseguir o que desejam. Para produzir uma novilha vermelha, recorreram à tecnologia científica moderna e à expertise de um criador de gado, que entendia as complexidades da criação de animais. Usando embriões congelados de angus vermelhos da América do Norte, eles os implantaram em gado doméstico de Israel. Mas a criação de uma novilha vermelha não é uma tarefa simples. Ela deve nascer em Israel e estar completamente livre de quaisquer imperfeições físicas ou defeitos. Não deve ter marcas, manchas ou anormalidades que prejudiquem sua aparência perfeita. Além disso, a novilha vermelha não deve ter sido usada para qualquer trabalho, especificamente o arado, pois precisa permanecer intocada e dedicada ao propósito dos rituais do templo. Como mencionamos antes, o rabino Jane Richmond não deixaria nada atrapalhar seu caminho. E para concluir esse delicado processo, ele estudou muitos livros antigos, juntamente com diferentes métodos científicos. E isso não é tudo em relação aos requisitos para o templo. Os Kohanim, um grupo de sacerdotes especiais, passam por um treinamento rigoroso liderado pelo Sanhedrin e pelo movimento do templo. Eles aprendem as ações adequadas, maneiras e o uso de equipamentos necessários. O novo altar, crucial para oferecer sacrifícios, deve ser construído no local original no topo do monte do templo. O altar deve ser projetado de forma que possa ser facilmente desmontado e remontado em outro local, até encontrar sua posição permanente. Isso nos leva à pergunta, o que motiva os judeus a irem tão longe para construir esse templo? Veja bem, os judeus foram proibidos de entrar ou adorar dentro do local dos templos anteriores pelos muçulmanos. Isso os levou a tomar medidas extraordinárias para construir um lugar sagrado para sua adoração. A empreitada de reconstruir o templo é vista pelos judeus ortodoxos como a única solução para os desafios enfrentados pelo povo judeu. No entanto, um obstáculo significativo está no controle do monte do templo, atualmente nas mãos dos muçulmanos. Reivindicar o monte requer ação política, em vez de medidas legais. Portanto, quando não conseguiram contornar esse obstáculo, o Conselho Judicial de Israel decidiu que a decisão estava além do escopo da lei e que abordagens alternativas deveriam ser exploradas. Organizações internacionais, estados regionais e países fora de Israel podem se envolver como mediadores para ajudar a encontrar uma solução. É importante que líderes de diferentes religiões trabalhem juntos para tornar a reconstrução do templo uma realidade. Agora voltemos ao que as profecias indicam. De acordo com a Bíblia, especificamente nos livros de Daniel e Apocalipse, a menção de uma figura conhecida como o anticristo. Em Apocalipse 13, sugere-se que esse anticristo possa surgir como um futuro líder político. Acredita-se que esse líder possa fazer um acordo ou pacto com líderes judeus, possivelmente incluindo a permissão para reconstruir o terceiro templo. Embora essa ideia possa ser entendida de diferentes maneiras, podemos ver medidas significativas sendo tomadas para a construção do terceiro templo. Esta jornada tem sido nada menos que uma montanha russa, onde dois lados extremos, ou seja, os costumes antigos e a tecnologia moderna, se unem para reconstruir o templo. A medida que os planos avançam e as conversas se desenvolvem, o caminho para um futuro unido, baseado no respeito e na compreensão, torna-se ainda mais importante. Então a novilha vermelha será trazida de volta? E o monte do templo verá uma transformação? Só o tempo dirá, mas os esforços coletivos de comunidades de diferentes origens podem abrir caminho para este projeto. No entanto, esta não é a única profecia que está se concretizando. No século VIII a.C., o rei Ezequias empreendeu um projeto notável. A construção da piscina de Siloé. Esta piscina servia como a única fonte de água doce na antiga Jerusalém, garantindo um fornecimento constante de água mesmo durante tempos de guerra. Os engenheiros do rei Ezequias abriram um caminho através da rocha sólida, percorrendo cerca de 600 metros desde a nascente de Gion. A piscina e ela tinha aproximadamente 16 metros de comprimento, 5,4 metros de largura e 5,8 metros de profundidade, consistindo em uma combinação de rocha natural e alvenaria feita pelo homem. Infelizmente, quando os babilônios atacaram Jerusalém, o segundo templo não foi a única coisa destruída. A piscina de Siloé também não escapou de sua fúria. Durante o tempo de Neemias, foram necessários quase 70 anos para reconstruir as muralhas de Jerusalém, e para reparar a piscina de Siloé foi necessário tempo adicional. A piscina passou por mais reconstrução e expansão durante o reinado de Herodes, o Grande. Ela se tornou um local de encontro para os pobres e doentes, que vinham tomar banho em suas águas. A proximidade da piscina com o templo a tornou especialmente significativa durante a Festa dos Tabernáculos, um evento celebratório em Israel. Essa festa, conforme instruído pelo Senhor em Levítico capítulo 23, versículos 34 a 43, foi designada para que os israelitas se lembrassem de sua libertação do Egito. Durante sete dias, a partir do décimo quinto dia do sétimo mês, os israelitas eram obrigados a residir em barracas temporárias ou abrigos. Essa celebração visava garantir que as gerações futuras percebessem a importância de seus ancestrais terem vivido em tais barracas após sua libertação. As festas têm um lugar especial na tradição israelense, servindo como lembretes de eventos históricos importantes e simbolizando a liberdade. A água da piscina de Siloé desempenhou um papel crucial nos rituais cerimoniais da Festa dos Tabernáculos devido à sua proximidade com o templo. Essas cerimônias faziam parte vital do patrimônio cultural e religioso de Israel, conectando-os ao seu passado e lembrando-os de sua jornada da escravidão para a liberdade. A Festa dos Tabernáculos, também conhecida como Sukkate, é uma celebração que nos lembra como Deus salvou seu povo do Egito e lhes forneceu comida durante sua permanência no deserto. Sabemos o que você pode estar pensando. Como os judeus modernos sabem como construir barracas? Bem, a Mishnah é a resposta para a sua pergunta. Ela é uma coleção de ensinamentos judeus contendo instruções sobre como construir barracas temporárias para habitar durante essa festividade. O Sukkate geralmente ocorre após a temporada de colheita e as pessoas expressam sua gratidão a Deus enquanto esperam por chuvas abundantes. Muitas pessoas de todo o mundo consideram isso uma grande tradição. Durante a festa, antes do sacrifício da manhã, um sacerdote pegaria uma jarra de ouro e a levaria até a piscina de Siloé. Ele a encheria de água e a levaria de volta ao altar, em meio aos gritos alegres do povo. Enquanto a multidão cantava o Salmo 113 a 118, o sacerdote derramaria a água no lado oeste do altar, simbolizando Isaías capítulo 12, versículo 3. A piscina de Siloé permaneceu oculta por muito tempo até sua descoberta em 2004 durante a escavação de uma linha de esgoto. No entanto, apenas uma pequena parte de seus 16 metros de comprimento foi revelada até agora. Agora vamos falar sobre Armageddon e como ele se encaixa nesse cenário. Quando ouvimos essa palavra, muitas vezes pensamos no filme Armageddon e no fim do mundo. Embora destaque o fim do domínio humano, não é o fim da própria terra. Armageddon é mencionado no Novo Testamento, especificamente em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Refere-se a um lugar onde exércitos se reúnem para a batalha. As pessoas o interpretaram como um local tanto literal quanto simbólico. No entanto, de acordo com os livros de Jeremias e Ezequiel, a batalha do Armageddon não se limitará a um único lugar. Envolverá nações de todo o mundo que se rebelarão contra a autoridade de Deus. O nome Armageddon, derivado de Har Megiddo em hebraico, refere-se ao Monte Megiddo, localizado no norte de Israel. Essa área foi palco de batalhas históricas registradas na Bíblia. Também pode ser interpretado como terremotos, enchentes, granizos, deslizamentos de terra, trovões, doenças, incêndios florestais e relâmpagos. Esses desastres naturais mostrarão a soberania de Deus e virão sobre as nações que desafiaram os mandamentos dele. E como temos testemunhado nos últimos anos, não tem faltado esses desastres em diferentes partes do mundo. Agora queremos saber o que você acha disso tudo que tem acontecido em Israel. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.